Fui mulher uma irmã, estava na dor adorando, fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, ela morreu em que eu amo, e aquela morreu em que eu amo, dei no aperto de mãos. Estou na dor adorando o sal, na dor adorando o julho, e o ramo caiu ao chão, e o ramo caiu ao chão, eu lhe beijo ao pé de mim. E aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo, fui encontrar no jardim. Vou me envolver para a cidade, já o campo me aborrece, que eu lá na cidade tenho, que eu lá na cidade tenho, que apenas por mim padece. Fui mulher uma irmã, A plantadura no campo, fui encontrar no jardim, E aquela mulher que eu amo, e aquela mulher que eu amo, eu lhe beijo ao chão, e o ramo caiu ao chão, ali mesmo ao pé de mim. E aquela mulher que eu amo, eu lhe beijo ao chão, e aquela mulher que eu amo, eu lhe beijo ao pé de mim. E aquela mulher que eu amo, eu vou encontrar no jardim. Pela mulher que eu amo, vou encontrar no jardim.